olá turma para quem nunca ver o meu canal o meu nome é carlos se você não é inscrito por gentileza inscreva-se curtam compartilhe e mande para os amigos que gostam do meu conteúdo e comentem se possível pois assim faz o vídeo serviço por mais pessoas tudo bem ponto é todo mundo sabe que o filme do homem-aranha está prestes a estrear e vazou um suposto roteiro aí na internet no site reddit que aquele site de coisas secretas e costuma ter algumas coisas que a gente não vê por aí então eu decidi trazer aqui mas eu já vou adiantando que eu não confirmo obviamente a veracidade do roteiro porque um suposto roteiro vazado assim como eu trouxe na época dos vingadores vai estar aqui no card para vocês conferirem e acabou que não muitas coisas não bateram mas é dá para a gente ter uma ideia de como pode ser um filme então eu vou ler para vocês e aí vocês julgam se algumas coisas desse suposto roteiro pode bater ou não ok bom é bom lembrar que esse texto aqui ele foi traduzido do chinês para o inglês e do inglês para o português que eu tô fazendo agora a tradução não deve sair muita coisa ao pé da letra então se tiver um errinho de concordância alguma coisa vocês me perdoem tudo bem então começa falando que o doutor estranho falhou em lançar o seu feitiço e ele peter discordam sobre como lidar com os vilões o toby maguire não vai morrer como tá sendo especulado mas ele vai ser esfaqueado pelo duende verde para evitar que o peter de tom o mate essa parte eu não entendi muito porque o peter devia ser o principal interessado na morte do duende verde mas tudo bem é peter aqui tá se referindo ao peter então eu imagino que quando fala peter deve ser o peter do tom roland então vamos ver se é mesmo é e aí eles eles citam depois o peter de toby e o peter de helio mas quando tá falando só peter então supõe-se que é o do do tom roland peter 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 tem uma batalha acirrada mas peter vence e confisca a arma mágica rouba o anel de chiringue do doutor estranho e entrega a nerd também não entendi o motivo do do tom roland e do doutor estranho lutar aí tá aqui que a nerd e a mj se separam de peter que eles tentam usar o anel de chiringue para encontrar peter dizendo deixe-me encontrar peter peter e abrindo um portal com uma pessoa encapuzada e essa pessoa é o andrew garfield então os dois pedem para o andrew garfield provar que ele é um homem aranha e aí o nerd tenta novamente e aí dessa vez quem vem é o peter do toby tô achando um negócio muito bobo para apresentar os dois personagens mas tudo bem o nerd é resgatado pela capa parecendo um feiticeiro supremo gordo abre os portais e não consegue fechá-los depois na segunda metade do filme os três homem aranha vão aparecer por meia hora o garfield resgata a mj em queda que é a cena que a gente viu no trailer o tom roland tenta resgatar mas é interrompido pelo duende verde diz que venon falcon scorpion vultor ou hulk nenhum desses vai aparecer o demolidor vai aparecer em um pequeno ângulo e para pegar um tijolo do andy verde só o william da foie não tem outra versão o terno preto e dourado é uma versão de dentro para fora do terno atualizado com encantamentos o tom tem compaixão pelos vilões e não acha que eles devem morrer porque todos eram simpáticos até sete pontos a tia may vai ser morta pelo duende verde o homem aranha e os outros os três homem aranha no caso vão conversar sobre os vingadores mas não vão falar nada sobre o homem de ferro o doutor estranho vai aparecer ao longo do filme mas o seu papel não será grande quando os outros dois homem aranha aparecerem ele vai estar preso em algum lugar sem seu anel de estilingue depois o ned vai abrir um portal e vai levar ele para lá onde ele vai ser bombardeado e vai passar batalha inteira segurando a fenda do multiverso unida e ai os três homem aranha vão bolar uma estratégia para lutar só que inicialmente não vai funcionar bem porque um vai ter medo do outro tem aquela foto do andaime que vai ser antes um pouco da batalha final o peter queria inicialmente que o doutor estranho voltasse no tempo antes do mistério revelar sua identidade mas isso não foi possível porque a pedra do tempo a joia do tempo não existe mais ai o doutor estranho faz a... tem a ideia de fazer todo mundo esquecer que o peter paca o homem aranha só que o... nessa parte os dois primeiros aranhas não aparecem e dá errado porque o peter quer abrir as sessões então é ai que a coisa começa a complicar aqui tem a parte da aranha de ferro que é absorvida pelo doutor octopus o eletro é eletrofutado pelo doutor octopus a tia May é morta pelo duende verde como já dito anteriormente o tom roland tenta impedir aliás o toby maguire tenta impedir e o duende verde acaba apunhalando o toby nas costas o toby não vai morrer a tia May repete a frase do tio Ben com grandes poderes e grandes responsabilidades e ai o doutor estranho no final do filme manda o toby e o peter de volta ai ta aqui peter mas eu não sei se é o... não ta falando que é o undergarth talvez o... ou de volta pra algum outro lugar e eles se abraçam e as três cenas mais significativas são ponte, festa e batalha final assim que Sandman veio pra ajudar peter doutor estranho e canta o traje de peter que o teletransporta pra prisão então o peter do... 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 tom roland deve ser preso e ai fala no trailer que as ultimas cenas dos homens aranha lidando com Sandman e o eletro do uende verde é enganosa há uma cena no trailer que tom pula pra lutar com os três vilões então os três homens aranha pulando da estátua um por um é muito semelhante ao trailer só que eles não saltam de cabeça juntos eles saltam por um eles tem pôs diferentes ai fala que a sequencia que a esquerda direita meio no final os vilões são enviados de volta e não morrem fica a rebelião dos vilões foi instigada pelo duende verde é... convencendo que os homens aranhas eles... iam matar todos eles são os cinco vilões o... 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 o que eu tinha falado antes né que o doutor estranho falhou no feitiço porque o... o... o tom roland queria que... algumas pessoas não esquecessem deles O Andrew Garfield não menciona em nenhum momento a morte da Grimm que acontece no filme dele Mas ele percebe que o Peter e o Andy são muito próximos e fica emocionado Esse filme não tem qualquer relação com o Doutor Estranho 2 Aí ele fala que o soco no trailer é do Garfield e ele tá dando um salto mortal naquela cena No primeiro trailer vemos Peter do Tom Holland correndo em seu terno preto e dourado Isso porque ele sabe que Norman Osborn está na casa da tia May Ele está preocupado com ela e corre pra salvar A cena de rap no primeiro trailer mostra ele testemunhando a morte de May Nesse ponto ele havia acabado de dirigir de Fiesta Que eu não sei o que é O Duende Verde aparece na luta O Garfield está vestindo um terno Tire SM2 Não entendi muito bem E aí ele fala que a cena da tia May foi um ponto de discórdia A parte da frente do planador esfaqueia May e ela cai Duende Verde tenta usar uma bomba de abóbora pra acabar Mas o Don dá um tapa na bomba como o do trailer A maior parte do dano é sofrido por ele Eles se ajudam nos descombros e conversam um pouco A princípio somos acreditados que Tia May está bem Mas de repente ela desmaia e descobre que está sangrando mortalmente A mão de Tons está coberta de sangue Aí o Electro ganhou o reator Desde que está que deixou pra Peter Muitos positivos tecnológicos Os efeitos especiais são bons Vemos muitos três homens aranhas balançando com a coordenação Aí fala que o JJJ vai sorrir pro céu Quando ele vê o aranha do Tom Holland Diz que não há muitas cenas do JJJ Além da reportagem no início E no meio ele dirige o carro do Clarim de Águia pra festa O homem aranha do Tom também o contrata Para ajudar a atrair os vilões Mas no final do filme ele fala que o homem aranha é um herói O Doutor Estranho está tentando impedir de entrar no trailer Aliás Quem quer que o Doutor Estranho esteja impedindo de entrar Não aparece Isso a gente vai fazendo referência ao trailer O final do último filme é o início desse É revelado que o Tom Holland é um homem aranha No final o Peter vai encontrar o Rappi No túmulo da tia May Mas ele não se lembra do Peter Por quê? Porque aí o Doutor Estranho apagou tudo dessa vez E aí até fala que a Mary J não lembra mais do Peter Ninguém lembra do Peter Nem o Ned Só que todos eles sabem que existe um homem aranha Está aqui de acordo com a lógica Quando o Doutor Ockton foi trazido O Doutor Ockton estava morto Quando o Sandman foi trazido O Doutor Ockton estava morto O Doutor Ockton disse que o Norman Oswald está morto Mas ele se encontra novamente E aí no final Todo mundo Até o Doutor Estranho esquece o Peter Mas eles se lembram que existe um homem aranha Ou seja Ninguém vai lembrar mais do Peter Mas sabe que existe um homem aranha Os vilões conversam com seus respectivos Homem-Aranha Respectivos Spiders O Peter M.J. Deu um beijo antes que o feitiço aconteça O Tom Holland pegou o anel de chique de Doutor Estranho Levou o Doutor Estranho para onde Para quem não pudesse voltar E aí O Doutor Estranho Encanta os atiradores de teias Para transportar os vilões Para sua prisão Quando as teias os tocam O Duende Verde se rebelou O Doutor Ockton já estava livre do controle de seu braço E ajudando o Electro a se aliviar O resto se rebela O Electro pega o reator de arco E o monta em seu peito Cada vilão acaba sendo curado no final A cura de Electro é uma montaria em seu peito A do Lizard é um gás A do Sandman é um tipo de luz A do Doutor Octopus é um dispositivo em suas costas Duende Verde e uma seringa no pescoço E aí acaba o filme Bom Achei um pouco confuso Acho que muita coisa verdadeiramente pode acontecer Acredito muito na tese que o filme vai terminar Com o Peter sendo esquecido por todo mundo Essa parte eu acredito fielmente Só que tem muita coisa embaralhada Então pode ser que aquela questão da moda tia meia acontece Pode ser que aquele negócio dos três homens aranhas lutando juntos Mas vamos ver o que tem de fato de verdade nisso Vai tá aqui na descrição O link pra quem quiser é melhor Porque como eu falei no começo do vídeo Tá um pouco confuso Por quê? Porque Foi traduzido ao pé da letra Então As coisas não ficam certinhas Essas conjugações e tudo Mas eu acho que já deu pra pegar muito bem O que vai rolar Ok? Então curtam, compartilhem, inscrevam-se e aperta o sininho Para as suas notificações Um forte abraço E até mais